Bom dia rapaziada, hoje o dia tá lindo, igual a vocês Olha, olha só, olha só, hoje você, ó, assim, seguinte, basicamente, hoje eu tô usando a minha câmera pra gravar, ok? Porque agora vocês vão ver eu em HD, normalmente quando vocês me veem, vocês veem em 720p Só por causa da careca, eu vou, eu vou mostrar em HD, Full HD Resolution Seguinte, rapaziada, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e basicamente no vídeo de hoje Eu irei reagir aos memes do meu Discord, do meu Discord não, até parece que eu tenho vários A reagir basicamente a memes do meu Discord, ok? Basicamente, eu quero saber se tem algum meme que faz bullying contra a minha pessoa, contra a minha careca, ok? Vocês tem que respeitar a minha careca Mas bom, deixa o like, é muito importante, se querem mais vídeos desse tipo, mano, você já sabe o que fazer Eu não preciso repetir Bom, já que você insiste, eu repito, deixa o like Ok, já estamos aqui na aba memes, ok? Cara, tem baguizinho, mano, tem menininha de anime, eu fico um pouco preocupado, mano Eu fico preocupado quando tem menina de anime aqui, é preocupante Ah Acho que isso aqui é de boa, né? Ai, filha da puta Ou, eu sou muito, ah, vai se laçar Ô, Somali, na moral Ué, ó, por favor, Admin, alguém bane, alguém muta esse cara por dois dias Faz muito tempo que eu não tomo susto, faz muito tempo, porque eu sou muito cagão Admin, pode, pode mutar esse cara por dois dias, Admin Tá permitido, tá? Deixa, deixa eu com... Nossa, mano, eu tomei muito um susto agora Ah, mas, vai, tá, mano Tô brincando, tá? Não faz com o cara não Ah, aqui, ó É nesse cara que eu me inspiro Eu sou fã desse cara, mano Eu sou fã desse cara E assim, em primeiro lugar o Saitama e em segundo lugar o T-Rock, mano A rocha lhe oferece uma bebida Aceitas ou não aceitas? Aceitas Aí você e seus amigos vão pra guerra Caraca, mano O cara que deve tá atirando, deve tá, tipo, como assim, mano? Mano, eu imagino muito a reação do cara atirando Caramba, maluco, tô treinado há cinco anos aqui acertar um alvo e não consigo acertar esse merda O atirador vai se sentir impotente, mano Poxa Poxa Bond dos careca Oh, aí, esse é o clã, tá ligado? Saitama, Monterock Cara, é esse, é o clã, cara Caraca Eu tava com a blusa amarela, na verdade, essa blusa aqui não é amarela, tá? A cor dessa blusa aqui não é amarela Não, se liga, se liga Eu fui ali pra tentar pegar a camiseta pra mostrar que não era amarela Porque acho que a câmera muda, deixa ela amarela Mas na verdade ela é uma cor bege, tá ligado? Ela não é sua cor não, é uma amarela Mas parece que é amarela Incrível Mas esse é o clã Eu, Saitama e Monterock, tá ligado? O mais fraco aí, obviamente, sou eu, né? Eu estou no início da carequice Estou careca agora Eles estão careca há muito, muito tempo Então o poder deles é muito maior do que o meu poder de luta, tá ligado? O poder deles é mais de 8 mil Top 5 ADMs da Gangue do Gigante Anão Lutador Mini P.E.K.K.A Caraca Tortuguês Ah não, Arábia Treve Scott rebaixado Caraca, isso é verdade Cara, minha mãe falava muito isso, mano Caraca, minha mãe falava muito isso Se você vai na briga na rua, você bate no cara Porque se você apanhar na rua, o chico de casa apanha também Era uma foda situação De vencer a luta, exato Vai apanhar pra ele e apanhar pra minha mãe Caraca, mano Na moral, na moral Se sua mãe fala Mano, vamos supor Vamos supor que é, sei lá Quem quer brigar com você O Anderson Silva, vamos supor Vem brigar comigo, maluco Se minha mãe fala Chegando em casa, você apanha Eu dou no Anderson Silva O Anderson Silva apanha pra mim, mano Apanha pra mim, tá ligado Comparada com a minha mãe O Anderson Silva não é nada de lutador Não é nada, mano Se minha mãe fala Se você apanhar na rua, você apanha em casa Eu bato no Anderson Silva e apanho em casa, mano O importante era chegar em casa e falar Rapaz, o cara queria dar em mim Eu briguei com ele e agredi O pai fica Porra, minha irmã Caravão Caravão Filhinho Tudo que acontecer na escola Você conta pra mim, viu Aí o cara vai levar um tapinho E conta Aí fica nesse joguinho De diretoria Parará, parará Aí fica Aí o meu filho Ele é bolado pra escola Porque as pessoas Dão nele É claro O cara criado a leite com pera Vai tomar no cu Mano, deixa o menino da bebida Caraca, era isso, mano Na minha época Eu não tinha essa de resolver Na diretoria, não, mano Resolvia Sabe aonde? No diálogo, tá No diálogo Pronto, reagir Que que é isso aqui, mano? Minha avó dizia Menino, você vai ver Ah, ok Eu entendi Eu apenas olhei Ok Eu apenas olhei E entendi a missão Eu simplesmente entendi a missão Eu preciso ser rápido Vamos ver Ah, droga Droga Nossa, eu falei miseravelmente, mano Vamos tentar de novo Pera Não dá, mano Cara, é muito difícil isso aqui Não dá, mano É muito difícil É difícil Não dá, mano Ai, que droga Não consegui, não Falei miseravelmente Mano, na moral Se isso aqui for de susto Eu vou ficar muito bravo Eu vou ficar muito bravo Se isso aqui também for susto A transição pica das galáxias Então, você acha que dá conta? Sabe do que eu dou conta? Dá gostosinha Caraca Falou comigo desse jeito? Não é porque tá todo mundo com a boca ocupada Caraca, miranha Que merda é essa, mano? Caraca, tio Mano, parece que eu não esperava, véi Good morning Nossa, imagina Alguém brota Mano, a gente tá dormindo Ai você vira E tem uma pessoa do seu lado Você não faz o menor de quem que é Pra quem não sabia Eu participei do Do ataque ao Titan, cara Olha aqui Olha como eu tô lindo, mano Oi Oi, 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 oi É, é, é O medroso Caraca, sou o Drip Eu lembro desse dia, cara Nossa Caraca, tio Nossa, que musiquinha Tipo Soco no crânio Oh 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 O que? Agora tudo faz sentido Nós mor... O planeta terra Não é redondo Nem plano O planeta terra É uma colher Tá vendo? Você se vê que é cultura, tá? Você achava que a planeta terra é redonda? O plano? Não Uma colher Sensacional Essa mina quer pegar Um fascista Quem que gritou fascista? Quem que gritou fascista? Quem que gritou fascista? Quem que gritou fascista? Não fui eu! Ah não Outra coisa de anime É uma menina na capa Eu tenho medo disso Quando vocês mandam coisa de anime Assim que tem uma menina na capa Eu fico com muito medo Tá Normal por enquanto Tem um minuto, mano É só uma intro? Tá Aparentemente só uma intro Tá safe, ok? Tá É, ok É só uma intro Beleza Pessoal Isso aqui tem Eu sei que é esquisito Eu vou sair desse vídeo Porque eu não quero entender O que que tá acontecendo Essa cena Melhor eu sair Antes que eu entenda O que que tá acontecendo Caraca Ah, tem descarte Skype, vai ter Skype? Vai ter Skype? Booster Twitter Skype, Skype Skype, caraca Massa Esse vídeo aqui Eu já vi no WhatsApp É muito bom É isso, mano Quando você tem um carro Você tem que ter um carro ruim Ok? Porque Eu só me engano É aqueles carros mó basicão Que tem Essa vibração Tipo Tem uns carros Que quando você coloca Tipo uma música Pra dar grave Faz assim, ó Tum 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 Tá ligado? Tipo Tipo Coloca uma música Quando eu gravo Faz Tum Ela desce Como é assim, né? O mais foda mesmo É quando o carro faz Tum Ela desce Quando o carro vai Tum Ela desce É isso, mano O melhor É o que faz Esse barulhinho Por isso Pegue um carro O mais básico possível Pra você ter Esse efeito sonoro Incrível Mas essa sensação Essa experiência Isso é incrível Vai tomar banho Tá Não, pera aí Que isso família Machismo aqui não é permitido Mas bom Esse aqui foi os vídeos Ok De eu reagir aos memes Do Discord Aliás Se vocês curtirem Deixa o like E eu trago mais Eu demoro pra trazer aqui Eu demoro um pouquinho Só que se vocês curtirem o vídeo Deixa bastante like aí Eu volto aqui E aceito de novo Bom Deixa o like Segue no Instagram E até o próximo vídeo Fui